E aí rapaziada, vamo que vamo Só bairro, vamo fazer aquele velho testezinho ali, tá ligado Mano, continuação do primeiro vídeo aí, né Caralho, velho, que enquadro E a gente vai continuar o vídeozinho aqui, mano, morrgou ainda não, tá ligado A gente sabe que o conteúdo era 8, mas já levamos um enquadrozão, tá ligado É, a gente vai pegar o beijo aqui, velho, e fazer aquela vela trollagem com ele Ele vai tomar no cu, fechar a viseira aqui, né Mas não tá muito vento pra vocês E eu vou fuder ele, velho Ei, segura minha sandália aqui Tirar a sandália, né Tá ligado Não é muito nova não, mas tá boa É... Fazer um testezinho, tá ligado, já tá escurecendo já Bora lá, mano Vou lascar ele Vou deligar a moto aqui agora, tá ligado Eita, amizinha, Raul Puxa, a moto tá falhando ali A moto tá falhando, caralho Porra é essa, ó É a gasolina, na moral, Rodolinho Ó, ó a palhada dele, mano Coloquei a primeira vez agora, Dinho Caralho Peraí Peraí, não, fica aí, caralho Isso é o álcool, caralho Na moral, Rodolinho Eu botei 20 e 10, caralho Porra, até agora eu fiquei com medo É que a gente vai ficar na BR, porra Caralho Começa assim, tá ligado, rapaziada Tô com medo, na moral Essa porra falha Vou deligar de novo, vou deligar de novo E novo, misen, cara Ó, ó, pra ir Tá falhando, ó Tá falhando, ó Sem força, tá vendo? Tá falhando, doido Caralho, Raul, e agora? Pegou Tu quer ir, doido? Eu tô com medo de ficar na mão Esse caramba, velho Ela tá reconhecendo o álcool Será? Eu acho que ela tá rejeitando, tá ligado? Ela tá reconhecendo o álcool Tá ligado, Raul Aham Carro passar que a gente vai Tá fodinha, viu, velho Agora ela aqui mesmo Segura, viu? Tá fio pra um, rapaziada Eu vou lascar ele, mano 5 e 10 da tarde já Falei pra ele que ia fazer um videozinho só de teste, tá ligado? Gostou na orelha, ele tá feito agora, mano É agora É uma volta de limitar Tá chovendo, velho Tá chovendo, velho Vou limpar aqui Vou soltar ele agora Vou soltar ele agora, rapaziada Deixa eu ver Vou soltar ele agora, mano Tá subiscando, caralho Vou soltar ele agora, vou soltar ele agora Tá porra, de novo Caralho De novo, Raul Porra, velho De novo, ó Tá vendo? Caralho, doido Tá vendo, ó Tá deixando Tá desgrama Desgrama, velho Porra, é isso, hein, doido Caralho, doido Ela nunca fez isso, velho Ei, que invidência da peste agora, viu? Beleza, te deu Eu enquadro Ah, tá vindo, pai, não, apagando? Puta merda, daí Tu termina, pai Desgrama, e agora? Eita, porra, vai Ah, o botãozinho desligou, caralho Porra, a minha morada tá engolhando, caralho Desgrama essa moto dentro, ele Peraí, na moral, deixa eu ver o negócio aqui Peraí, caralho Tá com alguma coisa estranha, na moral, velho Basta por causa do álcool, doido Será que dá fumação? Fumação não, tá com a misenga Desgraça, velho Eu tô achando ela muito estranha, será que ela... Será, doido Porra, doido Bora, caralho Bora, caralho Vem te embora, velho Vem te embora, velho Vem te embora, velho Vem te embora, velho Tchau, otário Tchau Eita, desgraça, velho Vou lascar ele Ele ficou lá embaixo É pra lascar, meu parceiro Boa, mano Tá me urbando Ficou lá embaixo Eu vou botar, não, não vai te lascar, doido Mano, tá subiscando, velho Eita, ferro do lado Ficou lá embaixo Vamos embora Eu já existo ele pra lá Ovo livre tá morto agora Vamos fazer o retorno Vamos buscar ele Mano Que sensação louca da peste, velho E ele descobriu Tentando desligar Na moto aqui Na ignição No botãozinho Tá ligado E ele desconfiando Caralho Que entura da peste No outro Que eu li pra que a câmera, né Tá uma negação E ele desconfiou Deligando Deligando Na moto Deligando Aí é foda, né, caralho Deligando No botãozinho Ele se ligou, velho Mas deu tempo De fuder ele Bora voltar lá, mano Bora voltar lá Que eu tô ficando de noite Ela vai ficar puto comigo, caralho Mano, esse subisco agora foi bronca, né, velho Caramba Tá melhando a viseira todinha A GoPro Caramba Bora voltar lá, mano Bora voltar lá Que eu tô ficando com o pé Eu vou de boa Eu vou de boa Eu não vou acelerando não Pra quem acelerando Se eu chegar aqui Tá filmando Tá filmando Bora de boa aqui, tá ligado Eu despeço essa beiseira Que tá muito vento, velho Ele tá por ali na frente, velho Caralho, velho Isso é coisa que se passa não Deixar o cara da véia aí sozinho não Tu é doido, macho Cadê ele? Ele tava por aqui Cadê ele, velho Mano, tá surfiscando, velho Vamos só na manhã do gato Esse tá aqui Mó de vento, tá gorda Tô lembrando a A viseira, mano A velhete Por conta do Do subisco que tá tendo Deixa eu abrir a viseira aqui Pra de boa Vamos ver se a gente ia achar ele Eu deixei ele a onda, hein Caralho, eu nem me lembro mal Eu deixei ele Acho que foi ali embaixo, velho Sei lá, velho Ou foi ali Ou foi aqui, não Eu acho que foi lá na frente, mas Tava por aqui ele Cadê ele? Eu deixei ele por aqui, mano Cadê aquele miserável, hein? Não foi por aqui que eu deixei ele nessa ponta aí Foi E ele foi pra onde, hein? Será que ele tá voltando, velho? Ou atravessou, eu não sei Caralho, cadê ele? Agora eu tô ficando com medo, porra Tá vizenga Foi aqui, foi lá na frente Que eu deixei ele Como é que ele foi se embora Tão ligeiro assim? Caralho, cadê Raul? Era pra ele tapando ali, Eduardo Taca por aqui, ia subir isso aqui de minutinho, não Taca o caralho, não Cadê aquele frango, hein? Vou fazer o retorno de novo Os carros estão controlando por ali na frente, toido Taca a vizenga, subi assim de uma vez Taca a febre, não Não sei o que deu carona a ele, né? Não tá com a peste, não Isso é coisa que se passa, não, doido Cadê o cara, velho? Pua Eu arrepiado, agora eu tô com medo, doido Cadê o piado? Eu deixei ele a onda, hein? E eu me lembro mais Cadê ele, mano? Foi aí na frente que eu deixei ele, velho Vamos debor pra gente arrepiar ele por aqui Eu deixei ele aqui, doido Ele veio pra onda, aquela peste Foi aqui, foi Foi outro canto, não Cadê aquele miserável, hein? Eita onda do caralho, doido Agora eu tô preocupado Cadê o Raul, caralho? Será que ele entrou naquele carro branco lá, doido? Não tá com a gota, não Não tá com a moleja do cachorro, doido, não Eita, febre Eita, agora eu tô com medo Ele foi pra onde, velho? Tá porra Cadê tu, Raul, miserável? Eu tô brincando, não, caralho Cadê? Cadê? Cadê que se passa a lama? Olha a porra Cadê Raul, doido? Cadê ele? Eita, pega Será que era quem pega ele? Pegou aquele carro lá, doido? Ele tá ligado o telefone aqui, né? Putz, mano Eu tô sem internet A rua tá quebrada Lascou Lascou tudo Misericórdia Cadê ele, doido? Agora eu tô com medo Agora eu fiquei com medo Aquele freio foi pra onde, doido? Não, por aqui não Que eu deixei ele lá embaixo Misericórdia, velho Mano, eu tô com medo, velho Misericórdia Ah, eu tô com sorte hoje, velho Aquele carro branco Se tiver por aqui Ele vem naquele carro branco, velho Eu tô desconfiando Aquele carro branco Branco Deixa eu ver Ele mora ali em cima Rapaz, tem um carro branco ali Será que ele vem naquele carro branco, velho? Eu vou ligar Eu vou na casa de Vinicius Falar com o Vinicius Pra Vinicius tentar ligar pra ele Ô, Vinicius Eu deixei aqui Fui Eu deixei ele aqui, ó Encosta aí Tá porra Eu deixei essa arrombada aqui, doido Caralho É E eu fui por aqui Quando eu vi o retorno E quando eu vi Eu fui por aqui, tá ligado Eu fui pelo carioeiro Não achei ele não Vai do retorno e do carioeiro lá dentro Não Tá de noite, velho Vai dar 6 horas da noite É 5h54 Vai dar 6 horas da noite Na área de Raul, velho E aí